Música Estamos de volta com Impressões, nós continuamos e vamos concluir agora a nossa conversa com o secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Lau Siqueira. Hoje o nosso cenário mudou, nós estamos no Cine Bangué, esse espaço que foi recentemente entregue à população da Paraíba e completamente modificado, né Lau? O que é que, em resumo, o que muda no Cine Bangué? É, na verdade mudou tudo, né? É um novo cinema, né? Porque o Cine Bangué, eu estava conversando hoje com João Batista de Brito sobre isso, ele tem a memória do Bangué, que era onde hoje a sala de cultura, aliás, a sala de conceitos do Maestro José Siqueira, né? Que é outra coisa que precisa ser lembrada desse Maestro José Siqueira, o Maestro José Siqueira é um músico tão importante quanto Vila Lobos, um paraibano de Conceição, e precisa ter sua obra, né? O criador da Ordem dos Músicos do Brasil, tanta coisa boa que ele fez, viu tantas orquestras, e lá hoje tem uma acústica para a orquestra, e aqui nós temos... Não tinha como você conciliar uma acústica para a orquestra e, na mesma sala, uma acústica para cinema. O cinema precisa ter uma sala específica, né? Então, se pensou isso na época, né? Já na gestão, na primeira gestão de Ricardo Coutinho, quando o Lumai era presidente do Espaço Cultural, e hoje eu passei pelo espaço, Chico César passou pela Secretaria de Cultura, e hoje a gente tem um cinema, hoje Márcia Lucena é presidente do Espaço Cultural, quer dizer, teve todo um trabalho de uma equipe de governo aqui para que a gente tivesse uma realidade completamente transformada em relação ao cinema, né? Nós temos um cinema de verdade hoje e temos uma grande sala de concertos, a única do Nordeste, parece, né? Então, a Paraíba ganhou muito com isso, se referencia muito com isso, e com certeza a produção audiovisual da Paraíba, ela vai ter dois momentos, né? Ela tem crescido muito, mas eu acho que a partir do Cine Banguê, do novo Cine Banguê, de ter uma sala específica, sabe? Você vai ter um outro processo aqui de formação de público, de formação de valorização das próprias produções paraibanas também, e das produções independentes, das produções que não chegam nas salas comerciais, que muitas vezes a gente quer ver e não consegue, a gente vai ter isso numa sala de extrema qualidade, né? Então, eu acho que foi um ganho enorme para a Paraíba, né? A Paraíba hoje entra no cenário das cidades brasileiras, dos estados brasileiros que mais investem na produção cultural, né? E o cinema, ele simboliza um pouco isso, o Cine Banguê, o novo Cine Banguê simboliza um pouco isso, né? Com a nova sala de concertos, simboliza um pouco isso, quer dizer, você... É aquela coisa, cada um no seu quadrado, né? Quer dizer, uma sala de concertos verdadeira e uma sala de cinema verdadeira, você não tem nenhum improviso aqui. Você até já adiantou, o Cine Banguê vai ser destinado à exibição daqueles filmes que não estão no circuito comercial, e a produção paraibana e outra coisa, como é que vai ser o funcionamento, a abertura ao público, quais os dias e o preço de ingresso também? Ah, o preço de ingresso inicialmente é R$ 10,00 e R$ 5,00, é um preço bem razoável, e o funcionamento vai ser constante, ele vai ter uma programação constante aqui no cinema, eu acho que deve fechar na segunda, talvez, né? Mas vai ter uma programação constante aqui e vai ser mais um motivo para as pessoas visitarem o espaço cultural, né? E mais um motivo para as pessoas terem qualidade de vida, eu acho que vai ter programação para criança, vai ter os grandes filmes também, grandes festivais de cinema do mundo, isso aqui vai ser um espaço para muita coisa, para muita coisa. E eu acho que, como eu já falei, a influência direta vai ser na produção paraibana, né? Que tem nomes fantásticos, como Manfredo Caldas, como Vladimir Carvalho, como tanta gente. Tem uma história no cinema novo, a Paraíba, tem uma história na construção do cinema brasileiro, né? E isso precisa ser preservado, e esse cinema representa também um pouco isso, né? Representa a preservação dessa memória. O Cine Banguê, se eu não me engano, foi o último equipamento do espaço cultural que foi inaugurado. Isso quer dizer que ele deu mais trabalho? É, eu acho que não é fácil trabalhar com equipamentos culturais, né? Na realidade, o espaço cultural todo deu muito trabalho, uma reforma muito complexa, muito complexa. E as outras, que ainda estão em andamento, como o Teatro Santa Rosa, Teatro Ica, Cajazeiras. Mas o Cine Banguê, ele partiu do zero, não existia, né? Não existia, nesse espaço onde estava o Cine Banguê, não existia nada. Se não me engano, era uma pista de patins ou uma coisa assim. E hoje a gente tem um cinema de verdade, um cinema... Então, teve todo o cuidado com os equipamentos, com a compra dos equipamentos, com o acompanhamento da obra, né? Então, você teve aqui uma coisa fantástica que você sente o quanto algumas pessoas são apaixonadas pelo que fazem. Então, as pessoas aqui do Cine, a coordenadora Cristine, Lucena, Virginia, sabe? São pessoas que tiveram um cuidado aqui, um zelo muito grande para que as coisas chegassem hoje num nível, sabe, que nos orgulha. Bom, já que você falou também no Teatro Santa Rosa, qual é a previsão de entrega também de reforma do Teatro Santa Rosa? Olha, o Teatro Santa Rosa, ele estava num processo de licitação da Caixa Cênica, né? É uma obra tombada que teve alguns problemas, alguns entraves. Muitas vezes as empresas não entendem exatamente e precisam entender que não são as donas da obra. Elas precisam entender que precisam cumprir determinados rigores, no caso de uma obra tombada principalmente. Mas eu acho que já passou do momento de inauguração. Então, está faltando agora essa licitação da nova Caixa Cênica e eu acho que esse ano a gente teria... Eu não quero dar um prazo seguro porque realmente quem pode fazer isso é a Suplan, mas eu espero que até o segundo semestre a gente esteja com o Teatro Santa Rosa plenamente reformado e entregue à população porque a produção do Teatro Paraibano, a gente vê... Outro dia eu vi uma entrevista com o Fernando Montenegro falando do Teatro Santa Rosa. Arací Balabanian, se não me engano, uma atriz famosa aí. Queria fazer, comemorar aqui um espetáculo que ela estava fazendo 50 anos de teatro e queria se apresentar aqui no Santa Rosa porque tinha dançado aqui há 50 anos atrás. Imagina o que é isso. Imagina o que é a história desse teatro. Ficou marcado. O que é a história desse teatro na época que foi construída, por exemplo, um teatro com quase 600 lugares para uma população daquela época. Então, assim, tem muita coisa, muito fantasma, dizem também. Mas é um equipamento que tem um valor muito grande para a população, principalmente para o Teatro Paraibano. E vai ser uma questão de honra para a gente entregar esse teatro na melhor condição. E eu acho que uma acústica que não pode ser perdida. Então, tem uma acústica fantástica o Teatro Santa Rosa e vai ter que seguir com muito zelo e muito cuidado. E nós temos uma diretora lá chamada Adriana Pio, que cuida disso com muito carinho. E é muito difícil lidar, como eu disse, com obra pública e principalmente com equipamento tombado por conta da... principalmente dessa falta de sensibilidade de algumas empresas que ganham a licitação e se acham donas da obra. E precisam entender, e precisam... e a gente faz elas entenderem, se elas não quiserem. Claro que sim, não precisa fazer nenhuma imposição. Que é um equipamento público, que é um equipamento de cultura e que precisa ser tratado como equipamento de cultura. E não como um prédio qualquer que possa ser transformado. Principalmente um equipamento tombado como Santa Rosa precisa ser preservado na sua originalidade. Então, isso dá um pouquinho de trabalho, mas nós estamos quase chegando lá. Ok, Lau, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista aqui ao Impressões. Eu que agradeço, Cláudio, é um prazer enorme. Bom, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nós voltamos, se Deus quiser, na próxima semana. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. O Impressões de hoje vai ficando por aqui.